...cabida ali, ó, do Pasha. O Easy for Baleragem era o favorito. Que isso, Caguinha? Vamos largar aí, Caguinha. Que isso? Tá grudando demais. Porra. Porra. Que isso? Que isso aí, ô. Porra. E Nicolino que veio como amigo de AbleJ. E Spaka e AbleJ, ali, o amigo dele. Vambora. O Spaka, ele sabe que se ele morrer, ele vai deixar o Nicolino numa situação. Porque é o BRN. E o BRN vem pro seu primeiro clutch que nem feio, velho. Então, 1x0, dois pé no peito, pontos. E ó o eleito, ó o eleito. O eleito não tem os levels, velho. Eu vou falar. Teve uma galera que ficou upando o level. Não vou falar nomes, né, eleito? Mas teve uma galera que ficou upando o level até o off stream. Cagatex já leva o primeiro, leva o segundo. Alete mata o Flyzeira. O Baleiro mata o velho Vambi. Hum, o spray não encaixou o Caguinha. Lava não, leva o Nicolino. Mais uma vez o Baleiro tentando achar mais uma aqui. Agora sim, mata o eleito. Só que aí, Cagatex mata ele e é o Bida x2. E é o Bida, não é o Bida x2. É o Bida contra o Cagatex e o BRN. Então, voltando ao assunto, teve gente que ficou ali, velho. Tentando o pau level na GC. Mano, ia jogar na lã. Vou o pau level, vou o pau level. Chegou aqui, o level tá aparecendo. O Bida já leva o BRN e é 1x1. É Bida contra a Cagatex. Smocou. Nossa, NT, Bida. De respeito, velho. 1x2 tenso, 1x2 tenso, que ali era contra, porra, BRN e Cagatex. NT ali do chat, velho. Cê é louco. 5k do Cagatex, velho. 5k, passou despercebido, velho. Ainda bem que eu tenho você, internauta, velho. Ainda bem. E aí, força. O dois pés no peito vem com a W. Já mandou a hashtag aí, ó. Encontro das lendas. Já mandou? Manda. Manda. Spaca. Que isso, Spaca? Que isso, Spaca? Olha o Spaca. Olha o Spaca, como ele vem. O Spaca onipresente. Olha a entrada do eleito, mano. Que movimentação, velho. Calma, eleito. Já foi também. Foi o velho Bump. Opa, calma. Não ouviu ainda. Que isso, mano? Que isso? Tá em choque. 3k do Cagatex. Do... Ah, mano. 3k. Do Spaca. Acostumar. Olha a entrada. Hum, entrou a B é deles, hein. O Cagatex. Hum, vou falar. 4x4. A B é deles. C4 plantada. O Baleiro cresceu. Baleiro se foi. Olha a Let. É agora. Spaca. Let. Bida. Olha o eleito. Pouca vida. Já foi levado pelo Bida. Olha a Let. Hum, vamos ver, vamos ver. BRN vai vir. Ele tem que vir na frente que ele tá com mais vida. Consegue. O Bida mata mais um, né. O Bida mata o velho Bump. 2x2. Que isso? Dando reload o Spaca. Nada. Jamais criticado. Spaca e Bida. Eles contra quem? Flyzeiro. O presidente está como. Ele levou o Bida. E olha o Spaca. Olha o Spaca. Hum, Spaca. 3 kills pra ele. Olha o Nicolino. Nicolino agradecendo. Que momento bonito, hein, produção? Nicolino agradecendo ali. O Cagatex já cobra ele. Cagatex tá no bombe. Já vem o segundo aqui. O Mato Spaca. Já foi o Bida. Já foi o Spaca. Olha o... Que isso? Flyzeira do céu, velho. Ele puxou a W. Ele falou, relaxa, que na W é quente. Já foi ali. BRN mata o Baleiro. Mata a Let. Só pro Nicolino que vai ser cobrado. Cobrado pelo eleito. O Easy for Boleiragem vai se reencontrando no jogo. O Cagatex. E aí ele fala, ó, B é minha. Pode vir. Ó, a Let já chegou. Falou, eu vim. O número 3, quem é? O Nicolino falou, eu tô indo. Vou pegar a C4. Só esquecer a C4. 40 segundos. Pegou a C4. Só que aí a Let faz o entre. Acha, pega a informação. Falou, o eleito tá ali na tripla. O BRN já fez o Spaca beijar ali a parede. Só que o Bida, olha o Bida pegando o Rotator. Quem era o Rotator? O Fly, velho. O Fly. Olha o VVV onde ele tá. 13 de vida na arena. Na areia. É hora dele brilhar. Brilha. Cresce, velho Vamp. É hora dele brilhar. Hora dele brilhar. Bora, velho Vamp. Olha o momento. Brilha. Jogou demais. 2x2, o Bida vai tirar a cara. É Bida e Nicolino, velho. O Nicolino também é dos Castores, produção? Eu acho que é, né, velho? Ele é um Castor. Ele é um Caster. Ele deve ser dos Castores, velho. É 2x2 dos Castores. Nicolino leva... Olha o BRN Spray Transfers. Sprays Transfers de BRN, velho. Isso é louco. Maluco do céu, velho. VVV aqui dá até pra mostrar, ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Tô controlando. Ó, aqui tem o nome do quinto jogador, ó. Fallen. Cadê? Ó, Fallen, Taco, Fer, Lucas e... Ah... Não, você... Calma, você bugou, velho. Não, eu... Você falou duas... É o T, mas é de 14 Spaka. Só porque eu falei o T primeiro. Ah, entendi. Eleito. Ô, eleito. Ó, torcedor brasileirinho. Indo com eleito. Matei o Spaka aqui, Michel. Cagatex. Leva o Bida. 3x5. Já foi. Já foi. Que isso, caguinha. Que isso, baleiro. Caguinha. Que isso, velho. Ô, caguinha. Que game, hein, mano? Eu falo... Mano, ele não tem nem ali, ó. Não é quantas kills. É vítimas. Tá em português. Ele faz... Pra te brilhar, velho Bump. Olha o Nicolino safado de zig-zag, velho. Sim. Chegou o BRN. 1x3. Os três tá zoado. E ele quer, Michel. Ele quer. Ele leva o primeiro. Ele vai pra cima. Olha ali. Mirinha. Pra um lado, pro outro. Ele tem um jeito meio... Tá os dois zoado. Tá os dois zoado. Ele matou ali. Só que é o Spaka, né, velho? Ô, o Spaka. Cê é louco, mano. Olha o Spaka. E agora? Entregou. O Bida entregou. Cê é louco. Que jogada. 1x3. BRN. Aí, ó. Se mostrando um prolão, mano. Pode ter sido, né? Com certeza. E agora? É a entradinha. Cagatex. Acho isso. Ah, o Cagatex é... Diferenciado, eu diria. Olha o Bida. Teve a chance. Foi o Baleiro e Letty. Frag do jogo. Frag do jogo mesmo. Entrega, Viva! É, velho. O Brasileirinho gostou, velho, do som. O som do alambrado tá como... Cagatex. Ah, beijando a Smoke. Pega a primeira kill. E aí, o Baleiro 1x2 é eleito e BRN. BRN zoado. Não. Acabou. Bom jogo, bom jogo aí, ó. Cara, sem demorar muito aí, hein, velho. Sem demorar muito aí que você... Pô, esse jogo aí já... Olha aí, ó. Valeu por dois, já. Valeu por dois. Quem tá na torcida aí do Dois Pés no Peito? Aê, ó. Agora vocês podem fazer. Aê. E o Easy for Boleirage vem de BRN, Kagatex, Flyzer, Eleito e Velho Vamp. Aê. Agora sim, velho. Tem que aproveitar esses momentos. A bomba tá sendo plantada 2x3. Agora tem que fazer justa essa P250 aí. Fez. Ah, não, é o Bida, o Bida com 3 eliminações. Olha a Lety, olha a Lety. Hesitando a Lety, hein. Não, não olhou. Que isso? Que isso? Lety Pereira, velho, na escada. Cê é louco, mano. Olha o Baleiro, hein? Começando a Baleiro, sim. Olha o Bida. Ô, o Bida, velho, tá jogando bem. Ah, Spaka. Ele ainda foge. Deixa a HE ali pra dar o slow. Essa HE é só pra dar o slow. Leva o eleito, o eleito fazendo um entry maravilhoso. Olha o velho Vamp. No projeto comprometido. Dessa vez, ele não quer kill alguma. Ele não quer duas, três, sete. Tá longe. Ele quer zero. O Baleiro faz ali a cobertura. Mata o carinha. E aí o Flyzeira. Sete rounds. O velho Vamp em sete jogos. Quantos gols? Combinada. Não foi tanto quanto a Clownine. Mas chegou no minor. Mas quem vai estar? Um cara ainda maior. Que vai ser o último evento dele. Get Right. O último jogador será o mesmo. Será o campeonato. O campeonato será o mesmo. Só que aí. Olha o caguinha. Um jogador que vai jogar o mesmo. Não pode levar a taça. Linda. Pulou o mouse ali, hein? Existe isso? O cara vai jogar o mesmo e entra com a taça? Acho que não pode. Só que aí. O Bida leva o BRN num plot twist. Depois de morto. O Nicolino mata dois. E agora? 2x2. Cagatex e Flyzeira. Nicolino e Letty virou Wingman. E eu vou falar. A Letty é boa de Wingman. Sim. Nicolino leva o primeiro. Hum, viquei, velho. Ela avisou. Falou, tá no catch. O Nicolino. Nossa, velho. Mas uma tática lúcida, velho. Nossa, não encaixou a bala do Cagatex. Meu Deus, velho. O Baleiro ainda tá vivo até agora. O Cagatex merecia, velho. BRN. Segunda kill pra ele. A Letty. E lá vem velho Vamp no x3. Velho Vamp. Deixando o velho Vamp. Velho Vamp. Take my energy. O Bida. Acaba sendo levado pelo Cagatex. Mas aí o Valeiro. Já de nenhum spray não encaixou. Nossa, quer outra? O cara tá achando que é o quê? Que é raio laser no negócio? Ô, bonita bicicleta. Você viu? Vou até olhar o replay. Bicicleta perfeita. Para sabermos o primeiro finalista. É. Nessa daqui, Michel, te lancei um desafio ainda mais interessante. Você nem aqueceu, velho. Vai jogar. Eu vou ter tempo. O velho Vamp. Cada kill uma vitória. Linda, velho Vamp. BRN. Ah é? Depois desse jogo aqui tem interações, mano. Eu vou ter tempo. Porra, brasileirinho. Vai ser um show de interações, velho. Que isso? Inclusive, aquele negócio que você me mostrou vai vazar agora. Que negócio? Uh, a camiseta aí. Nossa, tava apontando pra baixo. Planquei o negócio que eu te mostrei. Vai vazar agora. Fiquei até com medo, velho. Camiseta. No homo. Ah, e aí, mano. Salva de palmas aí, ó. Primeira semifinal. Seria um anúncio incrível. E então, vamos ajudar, galera. Vamos mandar uma energia positiva pra voz do Fally, que por sinal morreu. Vamos mandar um grito pra voz do Fally voltar, galera? Aê. Oi. Ó, rapaziada. Aproveitar já. Minha voz tá um pouco ruim hoje. Mas eu não quero ver ninguém com dó de mim, não. Porque vocês me conhecem, sabem da história. Por isso vocês estão aqui hoje. E é superação. Se eu estivesse na maca e eu tinha vindo, vocês pararam o que vocês tinham pra fazer na vida de vocês, pra vir aqui hoje me ver. E não importa. Só se realmente eu não tivesse como vir, eu não estaria aqui. Então, pra mim é um prazer estar com vocês aqui. Vocês me inspiram muito. Sacrifício, sacrifício. Sacrifício. Por que a gente tá aqui hoje, Fally? Pra que a gente tá aqui hoje? Olha, eu queria fazer surpresa, mas você tá vestindo ela praticamente, né, galera? A gente veio pra mostrar pra vocês o novo uniforme. Tinha muita gente aí, principalmente na stream do Gaules, falando que a Amarelinha tava zicando. É verdade isso ou não? É verdade. O que você acha disso? Tava zicando ou não? Não tava muito bom não a coisa. Olha, rapaz. Eu gostaria de falar pra vocês que o problema era a camisa, né? Mas eram outras coisas que nós estamos resolvendo. Mas tudo bem. Deixa de lado essa parte. E a gente tá muito feliz aqui de vir com essa nova camisa. Uma camisa que deu muito trabalho pra fazer. E uma camisa que dessa vez a gente buscou se preocupar mais. Como ela vai chegar pra vocês também. Aquela primeira versão da camiseta anterior foi um aprendizado. Então a gente conseguiu melhorar a maneira que ela vai estar disponível pra vocês também. Tanto em preço, qualidade. É o escudo da MIBR que a gente carrega aqui no peito esquerdo. Que também traz a bandeira do nosso país, né? Eu acho que isso traz uma... Mais do que isso, Taquinho. Quando trouxeram esse escudo, a gente até ficou, pô, será que gostou ou não gostou? O que vocês acham? Vocês gostam do escudo ou não gostam do escudo? Mas, ó, sendo sincero, a gente ficou um pouco na dúvida. E aí eu comecei a entender o motivo desse escudo, galera. E o motivo desse escudo é que quando a gente sobe no palco pra jogar, pra fazer o que a gente ama, pra fazer o que a gente é apaixonado, fazer o que a gente treinou a vida toda, é que a gente não tá sozinho. E aí vocês provaram isso pra gente na Blast, provaram isso pra gente nos outros campeonatos, que o time pode estar uma draga, o time pode estar perdendo pros Newbares, de tudo que é jeito, que em breve vamos dar umas esculadas neles, mas deixa pra lá. E vocês estão lá pra defender a gente. Então, ó, quando a gente sobe lá, vocês são o nosso escudo. Então, a partir de agora o MIBR tem esse escudo, Taquinho, pra mostrar pra todo mundo de verdade que sozinho a gente nunca tá. Exato. Muito, muito bem falado, muito bem falado pelo Fallen. E também deixar claro que esse é um dos motivos que quando a gente faz a nossa roda, eu acho que vocês, quando vocês assistem as transições dos jogos, vocês veem que quando a gente faz a nossa roda lá antes do jogo, nosso momento de concentração, nosso momento de união ali, a gente não grita um 26 MIBR, a gente grita um 26 Brasil, que é esse sentimento que a gente carrega junto com a gente, é o sentimento do escudo, é o sentimento de estar com o nosso país, de estar com a nossa comunidade, nas nossas costas, de uma maneira positiva, não negativa, lógico. Tem um flick no meu flop, tem um break no meu chase, tem um clax no meu race, tem um foguizoma chase, ela gosta do meu rings, ela pira no meu trins, ela gosta de tomar um creams com chacara clappings, tem um flick no meu flop... E aí